Oi bonitas, tudo certo? Vocês acharam que eu tinha abandonado você só porque eu tô de férias? Não, né? Tô mais lenta, mas continuo por aqui com os meus vídeos. Hoje eu trouxe uma opção colorida para o dia a dia. Para quem sempre reclama que os meus looks para o dia a dia são sempre muito neutros, muito marrom, cinza, tudo muito básico. Hoje eu trouxe então uma opção usando tons. Para quem precisa trabalhar maquiada, como quem trabalha em perfumaria, loja de cosméticos, exige uma maquiagem um pouco mais elaborada, mas ainda com o frescor do dia, que eu acho bem legal. Porque eu acho muito pesada para o dia, não tem problema. Pode fazer suas adaptações para usar essa maquiagem à noite, ou dar uma seguradinha na mão, não pesar tanto, sumar um pouquinho mais, para poder aproveitar esses tons para o dia. Usei lilás e azul, uma combinação que eu adoro. Produtos vocês encontram lá, super bonita, que é a loja super de confiança. Tem minha paletinha, tem a sombra, os produtos da Yes, tá tudo lá direitinho. Certo, mas vamos conversando mais durante o vídeo. Vamos ver de pertinho então? Ó, na pálpebra, até eu tô com um pouquinho de sombra que eu fiz o teste da cor antes, mas eu tô sem nada, tô sem primer, sem fixador de sombra, sem nada. Eu achei um pouquinho de corretivo só. Eu vou usar a sombra da Vinix. Essa é a F4. Vocês lembram que eu usei a Pink, né? Hoje eu vou usar a Lilás. Gente, eu não tô enxergando o visor, tá? Então se eu fugir, de vez em quando, não fiquem chateados. Ela é neon, tá? Mas como a ideia dessa maquiagem é de dia, não vai ter problema. Como ela é bem fininha, ela é com rolombo. Tiro a bolinha e trabalho com o dedo na pálpebra móvel. Eu achei a cor dela muito bonita. E se a gente usar durante o dia, não tem problema, porque ela é opaca. Ela só vai acender mesmo se for na luz negra. Olha como ela é fácil de trabalhar. Ela espalha muito fácil, porque ela é bem fininha mesmo. A fixação dela é excelente, porque... Pra usar durante o dia, então é bem tranquilo. Um pouquinho em cima do côncavo, tá? Certo? Vou pegar um pincelzinho agora. Eu vou usar um pouquinho embaixo também. Você só tem que cuidar, gurias, porque... Se cair, assim, na pálpebra inferior, vai parecer que vocês estão com olheira por causa do tom, né? Que é esse meio lilás, assim. Então, meio lilás não é lilás. Lavanda. Vai parecer que vocês estão com olheiras. Então, muito cuidado, tá? Pra não deixar cair. Se cair, tem que limpar direitinho pra não... Não ficar marcado. Certo? Vamos pegar a paletinha da Catherine Hill. Aquela que eu adoro, vocês sabem. Que ela é um display, assim, CD. E vou usar no côncavo. Esse marrom aqui, ó. Que é o marrom opaco mais claro que tem, tá? Ela tem dois marrons. Esse aqui é um pouquinho mais claro. Vou usar abaixo da linha do côncavo um pouquinho. Pra dar um pouquinho de profundidade. Mas não marcar demais também. E depois, vou pegar aquele meu azul Power. Que vocês sabem que eu amo, né? Já fiz maquiagem com ele. Pra mostrar que dá pra usar ele de dia também. Com menos intensidade, tá? Esse azul marinho aqui. É o esmalte, gente. Eu colo ele no bolso. Pra não esquecer de falar dele pra vocês. Porque eu sou campeã de esquecer, né? É da Realce. A cor é Paraty. Tá? Esse aqui. Vamos lá, então, com o azul agora. O mesmo pincel. Um pincel fofinho, tá? Eu vou fazer esse cantinho aqui. Mas tem que ser bem esfumadinho pra ele não ficar forte demais, né, gente? Pra eu não sair muito do contexto. E é claro que quem achar essa maquiagem muito forte, né? Porque tem gente que acha as minhas maquiagens de dia a dia muito claras. E provavelmente vai ter gente que vai achar essa maquiagem muito escura pro dia a dia. Não tem problema. Vocês podem usar lá à noite. Quem é mais discretinha. E vou pegar aquele pincelzinho pequenininho de novo. Pra fazer esse cantinho aqui de fora. Se preferir, pode até dar uma esfumadinha com o dedo. Pra não ficar nada muito marcado. Pra gente não fugir dessa coisa do dia, né? Vou usar um delineador bem fininho na raiz dos cílios. Só pra dar uma encortadinha mesmo neles, tá? Quem não quiser não precisa. Bem tranquilo. Não precisa usar mesmo. Eu gosto. Porque eu acho que os meus cílios ficam mais bonitos com o delineador fininho. Mas quem acha que foge do contexto não tem problema nenhum. E na linha d'água eu vou usar um lápis preto, toque de natureza. Eu sempre passo ele várias vezes pra ele ficar bem pretão. Hoje eu vou passar só uma vez. Só pra atingir mesmo a linha d'água. Já é o suficiente. E vamos pra máscara de cílios. Hoje eu vou usar da Yes. Ela ainda não tá exatamente do jeito que eu gosto. Mas ela é muito boa essa máscara. Eu gostei bastante dela. Acho que daqui umas duas semanas ela vai estar legal. Porque eu gosto quando ela vai ficando mais velhinha, né? Não usei tantas camadas pra não ficar um cílio muito trabalhado, né? Acho que é mais legal pra noite. E nas maçãs... Como é verão, eu optei por usar um blush mais cintilante. Eu já usei esse aqui. Isso é um cílio que enfia meu pincel. Pra variar, né? Normal. Achei. Eu escolhi um blush que ele é um pouquinho mais cintilante. Já usei ele uma vez. Verão a gente pode fazer isso. Não tem problema. Esse aqui é o Malva da Yes. Ele é bonito até pra ser usado como sombra esse blush. É legal. Ainda não testei, mas vou testar. Vou usar bem pouquinho. Só pra dar aquela refrescância do verão mesmo, né? E nos lábios, gente, eu vou contar pra vocês o seguinte. Se fosse pra eu usar essa maquiagem no meu dia a dia, eu não usaria batom. Porque a sensação do batom no dia a dia me incomoda um pouco. Eu uso um protetor labial só, tá? Então fica essa opção também pra quem pensa como eu. Eu também não gosto dessa sensação do batom. Mas eu trouxe como opção, então, o Lilac da Yes. Lady Lilac da Yes, tá? Da linha Sabrina Sato. Que ele é meio lilás, mas vou passar com o dedo. Passando com o dedo, além da cor não ficar tão intensa, a camada fica mais fininha. Também é um pouquinho mais confortável. Para os dias de calor. Certo? Gostaram? Então talvez eu tento trazer uma opção mais coloridinha pro dia a dia. Espero que vocês aproveitem as dicas. Façam as suas adaptações conforme o gosto de vocês. Troquem as cores. Façam mais forte, mais suave. Enfim. Luzinha criatividade. Depois me contem tudo que eu adoro saber. Espero comentário de vocês. Certo? Dúvidas sobre esse vídeo? Lucianeferraz.com.br Eu tô sempre por aqui. Ou Twitter, arroba Luferraz. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!